E aí, pessoal? Voltamos aqui, vamos dar segmento agora, dar uma olhada aí na tela. Questão de número 42, uma questão também interessante, acho que por ter sido um pouco repetida aí pela banca, ok? Dá para resolver, dá para resolver tranquilo. Quem já resolveu essa questão antes deve lembrar um pouco de como é que ela funciona. A FGV, ela costuma reciclar um pouco das questões anteriores, não tem problema. Quem resolve as questões comigo sabe que alguns temas são recorrentes. A identificação da ocorrência de violência sexual contra a criança é assunto controverso. Tema muito comum, sempre cai aí nos TJs, pelo menos em 2014, quase toda a prova apresentou isso. Sobretudo quando ocorre no contexto de separação conjugal litigiosa, dada a sua complexidade. É correto afirmar que, qual que é o tema da questão, Alisson, violência sexual e denúncia? Letra A. O uso de bonecas anatomicamente corretas é comprovadamente o melhor método de investigação da violência sexual nas entrevistas de revelação. Presta atenção, falei isso para os nossos alunos no webinar e na aula escrita, que utilizar bonecas anatomicamente corretas não é uma coisa muito indicada. Primeiro você estimula aí, a gente tem que evitar o fenômeno das falsas memórias. Segundo, a FGV já se posicionou em questão anterior, de 2014, DPRJ, que não era bem esse o caminho, que não é uma coisa orientada, um depoimento sem dano, na entrevista com a criança e tal. Então tem que tomar cuidado com isso, ok? A gente vai ver daqui a pouco essa questão praticamente escrita da mesma forma. Letra B. Nem todas as denúncias de abuso sexual no contexto de separação são falsas. Tampouco nem toda denúncia falsa tem como intenção prejudicar o acusado, ok? E aí, Alisson, essa daqui está certa ou está errada? Recebi algumas questões aqui da galera falando, pô, está errada, está errada. Porque toda denúncia tem a intenção de prejudicar o acusado. Presta atenção, isso não é verdade. Algumas denúncias, de fato, prejudicam o acusado, ok? Tem essa intenção deliberada. Algumas outras denúncias vão ter a intenção aí de se proteger ou de mascarar alguma outra coisa. Não dá para generalizar, gente, estamos na área da psicologia. Ainda mais, uma psicologia jurídica que vai admitir, claro, não é um campo tão aberto, mas vai admitir algumas possibilidades aí. Nem toda denúncia de abuso sexual tem a intenção de prejudicar o acusado. Às vezes o acusado é inocente, a pessoa que está acusando ali está querendo só se proteger ou proteger a mãe, certo? Então, toma cuidado com isso, toma cuidado com isso. Às vezes há uma ingenuidade aí. Letra C. Não deve haver contato do acusado com o filho até que terminem as investigações sobre a existência ou não do abuso. Quem vai determinar isso? Aqui a gente apresentou como regra, está certo? Não, está errado. Quem vai determinar isso? O juiz, verificando aí a periculosidade, as condições, a situação, a materialidade do contexto e tal, ele pode determinar isso ou não. Mas não vá com fé marcando aqui, achando que acertou, porque não acertou. Letra C está totalmente errada aqui. Quem determina é o juiz. Letra D. A recusa da criança em se encontrar com o acusado deve ser uma situação abusiva quando em sua companhia, não necessariamente sexual. Cuidado, a gente tem a síndrome de alienação parental aqui que pode estar relacionada a isso. Já foi questão, inclusive, da nossa querida FGV. Em se descobrindo e tratar-se de denúncia falsa, a mãe alienadora deve perder a guarda em favor do alienado. Peraí, eu falei que a culpa era da mãe alienadora? Eu falei que existe, de fato, aqui uma síndrome de alienação parental? E, principalmente, eu falei que havia uma regra aqui? Não, não. Nosso aluno tem que pensar dessa forma aqui. Cuidado com regras absolutas. Aquela velha história, quando abre um leque de possibilidades, a gente até avalia. Quando determina uma regra absoluta, toma cuidado. Pode ser uma assertiva errada. Ok? Letra B. Então, a nossa resposta. Não cabe recurso aqui. Toma cuidado, não tenha esperança demais, porque tem coisa que não dá para forçar. E aqui a questão que eu falei para vocês, FGV, DPRJ, eles querem aqui, a posição do conselho, apoia-se reconhecidamente nos argumentos abaixo, exceto com relação a essa parte de depoimento sem dano aqui. Ok? Letra E. É importante preservar o uso de técnicas específicas de revelação do abuso sexual, como, por exemplo, bonecas anatomicamente corretas. Praticamente duas provas seguidas, com intervalo de uma ou duas provas no meio aí, claro. Mas, poxa, repetiram o tema. Legal, aluno nosso. Respondeu as questões, resolveu essa questão aqui tranquilo, bem fácil. E aí vem aquela velha expectativa. Poxa, Arisson, que maldade. A FGV começa com um ritmo muito bom de questões fáceis. E aí, com o tempo, vai diminuindo. Não é verdade? Não, a gente vai ver daqui a pouco. Eles alopraram logo no início. Muita gente me mandou depois WhatsApp, me mandou mensagem dizendo Poxa, chegou uma questão de Lacan, que eu fiquei doido. É verdade, é verdade. E a gente vai ver daqui a pouco o porquê. Mas aproveita aí, entra no nosso canal, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Se você gostou desse vídeo, se não gostou também, aproveita e inscreve-se. Entra no nosso site, lá a gente tem os lançamentos dos últimos cursos. Então, um intensivão aí pro TJ da Bahia a gente vai fazer. O TJ de Santa Catarina também, curso já lançado no nosso queridíssimo Estratégia Concursos. E venha ser uma máquina mortífera também na área dos concursos de psicologia. Um abraço.